Oi gente, hoje eu tô naquela fase assim de TPM, comecinho, sabe? Dá uma vontade de comer, né? Coisinha doce, brigadeiro e tal. Aí hoje eu decidi fazer uma coisinha meio diferente, assim, o mousse de brigadeiro, que eu amo. Então eu vou fazer pra gente, tá bom? Vamos lá fazer o mousse. Então gente, então o primeiro passo é pra fazer o brigadeiro, no caso. Só que esse brigadeiro eu coloquei aqui uma caixinha de leite condensado, uma latinha, e coloquei uma caixinha de creme de leite também. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de achocolatado, no caso eu gosto de fazer com chocolate em pó. Só que como eu tô sem, eu vou fazer com achocolatado mesmo. Vou colocar também uma colher de sopa, todas as colheres são de sopa, né? De farinha de trigo. E também vou colocar aqui a manteiga, uma colher de sopa de manteiga, né? E aí a gente vai mexer até dar o ponto de brigadeiro normal, soltado a panela, sem segredos. Gente, coloquei aqui o brigadeiro já num prato, agora eu vou levar ele pra esfriar na geladeira, tá bom? Enquanto isso a gente vai fazendo outra parte da receita. Gente, enquanto isso eu vou bater chantilly. Eu tô usando esse creme tipo chantilly, porque aqui eu não encontrei nem o creme de leite fresco, nem a nata. Mas pode ser com o creme de leite fresco ou a nata. Eu vou usar 200ml aqui, tá? Gente, é bom que esse chantilly fique bem firminho, pra quando a gente for misturar lá no chocolate, né? No brigadeiro, fique com a consistência bem ok, tá bom? Gente, aqui eu tenho uma panelinha com água no fogo. E eu coloquei essa outra aqui em cima com uma barra desse chocolate aqui. Eu coloquei ele meio amargo, porque como vocês viram, eu coloquei... É... no brigadeiro eu coloquei achocolatado. Então assim, pra tirar um pouco mais do doce e pra o gosto do chocolate ficar bem mais acentuado. Então eu tô usando o meio amargo, mas pode ser o leite também, fica da preferência. Então agora eu vou esperar esse chocolate aqui derreter, pra gente concluir a nossa receitinha. Gente, agora é muito simples. Aqui na bacia da batedeira eu vou jogar todo o meu brigadeiro. Brigadeiro aqui, agora eu vou dar uma batidinha só pra dar uma amolecidazinha. Gente, agora que já deu uma misturadinha, eu vou colocando assim, aos poucos, o chantilly e vou batendo, tá bom? Gente, agora que chegou nessa consistência, vocês veem que por causa do chantilly, né, ele fica bem clarinho. É agora que a gente vai colocar aquele chocolate derretido e vai bater só mais um pouquinho pra misturar, tá bom? Gente, olha a consistência desse mousse. Que maravilha! Então agora eu tô colocando aqui uma vasilhinha e é só levar pra geladeira. Quando ficar bem geladinho, é só aproveitar. Gente, eu pensei aqui, eu ainda vou colocar um pouquinho de granulado por cima, porque como é de brigadeiro, né, Pronto, gente, terminei aqui de colocar meu granulado. Agora vamos esperar ficar bem geladinho pra gente provar. Gente, chegou a hora melhor. Vamos partir aqui pra gente ver como é que ele ficou por dentro. Ó, ele fica bem firminho. Ó, não cai da colher. Deixa eu provar agora. Hum! Gente do céu! Que delícia! Ó, ele fica bem firme. Tá vendo? E não cai da colher. Eu acho que eu acertei em colocar o meio amargo pra não ficar muito doce, né? Hum! Hum! Uma delícia, gente. Façam aí, depois me contem nos comentários. Não esqueçam de clicar em gostei. Se inscrever no canal. Eu vou terminar aqui de comer o meu mousse. Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!